Especialistas garantem, quem está em busca de um investimento pode apostar sem medo em lotes residenciais. Em Rio Preto, a valorização dos terrenos chega a 88%. O Felipe é engenheiro e está sempre de olho em boas oportunidades para investir o dinheiro. Para ele, a compra de terrenos tem sido uma boa opção. E quando você vai investir em terreno, você tem várias variantes. Qual que é a principal? A localização. O que vai ter de estrutura para aquilo? Então, quando você pensa, eu quero conforto, eu quero tranquilidade, você vai enxergar que quando a E-Mais faz a nossa Ué Pleno foi algo fora da curva. Aí não tem como você não ir lá e abrir teu olho para aquilo. Você vai perder uma oportunidade única da tua vida. O engenheiro não é exceção. Dados da última pesquisa divulgada pelo Secov na região de Rio Preto apontam que somente no terceiro trimestre de 2022 foram vendidas 464 unidades de terrenos. Em todo o estado, foram 7.836 unidades. Além do aumento nas vendas, pesquisas mostram que em Rio Preto houve uma valorização positiva desse tipo de imóvel no ano passado. Em média, o preço teve um acréscimo de 5,74%. Mais alguns empreendimentos registraram valorização de até 88%. Estes lotes, que ficam na zona leste da cidade, tinham valor de R$ 60.900. Hoje, custam mais de R$ 114 mil. Hoje, ele escolhe o investimento do interreno porque você pode observar as vantagens a médio e longo prazo. E principalmente na flexibilização do que fazer com esse investimento. Ele pode construir para alugar, ele pode construir para morar e até mesmo para vender. O aquecimento deste mercado específico é fator importante para fazer girar a economia da cidade como um todo. E um dos fatores determinantes para este crescimento, especialmente na região de Rio Preto, foi o processo de interiorização. Pessoas que decidiram sair das capitais, onde o metro quadrado é mais caro e a qualidade de vida é menor. Diferente do que vimos num passado recente, onde não havia muita seletividade neste mercado. A demanda era muito aquecida e hoje ela se tornará cada vez mais exigente. Com certeza, em mais longo prazo, irá superar a inflação e até garantir um bom poder de compra no futuro. É aquela regra básica da economia, lei da oferta e da procura. Se tem mais pessoas interessadas, com certeza, a valorização também vai acontecer. Então, quem tem o dinheiro guardado aí e puder investir em terreno, claro que acaba sendo um bom negócio, segundo os especialistas disseram. Obrigado.